Fala Dev, tudo bem contigo? Se não tiver vai melhorar né? Nessa busca aí pela melhora vamos aí ver sobre geradores né? A gente já viu o Midware né? Que seria o App Use né? Bem semelhante ao Express.js. Vamos aí trabalhar um pouco com a interação desses midwares né? Pra você quando for criar seus apps tá aí evoluindo nesse sentido sabendo utilizar esses midwares. Bom, enfim, chega de papo, vamos vamos criar nosso midware né? Então, async ctx next esses dois parâmetros Beleza! Então, vou dar um console.log 1 Opa! Log 2 Beleza! O que que é a ideia aqui né? Vou usar um await next. Caso você não entenda o que que vai acontecer? Ele vai executar o console 1, vai executar o next, vai pro próximo midware. Caso não tenha ou retorne, ele executa a função 2 aqui né? Bom, isso aí é código síncrono e assíncrono e assíncrono. Opa! Use async tx next Então, vamos colocar aqui log 3, um outro await, por exemplo aqui, next, uma função né? 4 4 bom, beleza, já tá bom já de midware App.use Async CTX Next Console.log 5 E 6 E aqui, no meio, vou colocar Opa 65 Tristeza Enfim, beleza CTX.body Test Geradores Bom, beleza Então, esse é o código aí Vamos executar Node.js Então Atualizando O teste de geradores O que acontece, né? Então, log 1, 3, 5, 6, 2, 4 e 2 Ele executou aqui Foi pro próximo Qual que é o próximo? Esse aqui 3 Vou pro próximo 5 Escreveu Body Mostrou o 6 Depois voltou pro 4, né? Que tava aqui Depois ele voltou E voltou pro 2 Promises, né? Basicamente O que a gente tá trabalhando aqui É com Promises Bom, beleza É isso Tipo assim Bem simples, né? Trabalhando com Midwards, né? Um próximo No outro Bom Também a gente pode tá Utilizando aí Contexto, né? Então Contexto geral aqui Eu quero colocar uma propriedade geral No contexto Context Title Por exemplo Test Geradores Aí em vez de eu utilizar Esse texto aqui Vou tá utilizando CTX.title Beleza Vou formatar aqui Então Agora que eu atualizar Testes geradores Beleza Aqui eu poderia também Tá colocando Objetos também, né? Sei lá Name Em vez de setar Então eu vou colocar aqui App Info Aí App Info Ponto Name Joia Beleza Bom Dev É isso aí Espero que você tenha gostado Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau